Tá comigo que a minha família já está desconfionando Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, meu amor já foi mora Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, meu amor já foi mora Eu sou o melhor país, sem presidente de Greco Sempre em Islã, sem filhos de sacos Eu tô lá, bananeira, bananeira, eu tô Eu tô lá, bananeira, eu tô Eu tô lá, bananeira, bananeira, eu tô Eu tô lá, bananeira, bananeira, eu tô Eu tô lá, bananeira, eu tô Menina, lá vem o dia, tão cedo o dia já vem Eu vou entrar nessa roda abraçado com alguém Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, meu amor já foi mora Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, meu amor já foi mora Chora, bananeira, meu amor já foi mora Aplausos 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 Aplausos